Tem amor que vai Tem amor que vai, tem amor que vem E nesse bem vai eu continuo sem ninguém Tem amor que vai, tem amor que vem E nesse bem vai eu continuo sem ninguém Eu já bebi cerveja ouvindo moda sertaneja Debruçado sobre a mesa eu já chorei Eu só tive amor bandido, todo jogo foi vencido Nunca ganhei Tem amor que vai, tem amor que vem E nesse bem vai eu continuo sem ninguém Tem amor que vai, tem amor que vem E nesse bem vai eu continuo sem ninguém Já gostei de tanta gente, de amor fiquei doente Mas eu sempre fui carente de carinho Nunca consegui casar e agora pra variar eu tô sozinho Tem amor que vai, tem amor que vem E nesse bem vai eu continuo sem ninguém Tem amor que vai, tem amor que vem E nesse bem vai eu continuo sem ninguém Já tive tanto amor, coração acreditou Mas se nada adiantou, tô sem ninguém Feito louco pelas ruas, meu coração continua no vai e vem Tem amor que vai, tem amor que vem E nesse bem vai eu continuo sem ninguém Tem amor que vai, tem amor que vem E nesse bem vai eu continuo sem ninguém Tem amor que vai, tem amor que vem E nesse bem vai eu continuo sem ninguém Tem amor que vai, tem amor que vem E nesse bem vai eu continuo sem ninguém Mas tem amor que vai, tem amor que vem E nesse bem vai eu continuo sem ninguém Tem amor que vai, tem amor que vem E nesse bem vai eu continuo sem ninguém